Oh, pai de ti, oh meu amor, se entre as novas da canção, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de emoção, Na alegria das manhãs, no começo de estação, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão, Voa livre por entre o jasmin, pousa no meu coração, Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão, Voa livre por entre o jasmin, pousa no meu coração, Ai de ti, oh meu amor, se entre as novas da canção, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de emoção, Na alegria das manhãs, no começo de estação, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão, Voa livre por entre o jasmin, pousa no meu coração, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, amém, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, bem te vi, brilho frágil de ilusão, Bem te vi, bem te vi como o verão, Boa livre por entre o jasmin, pousa no meu coração, Bem te vi, bem te vi, bem te vi como o verão,